Fala galera o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de prato de 2 inscritos galera E é isso galera eu pedi em deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês aí, compartilhem na rede social galera, ativem os seus amigos E é isso galera vamos que vamos aqui a gente está aqui ó Estamos aqui não, a gente ganhou aqui para a equipe do Belo Jardim ali de 3 a 1 no jogo de ida aqui pela Copa do Brasil E na Série A a gente está indo muito bem também, na Série A estamos indo bem até de marrom Pensei que a gente ia jogar só pra tentar não cair para a segunda divisão de novo, que a gente acabou de subir Mas não, olha onde a gente está galera, a gente está aqui ó, se não for na colocação ali com 11 pontos Só um pontinho ali atrás da equipe do Flamengo, a gente pode assumir a liderança aí contra a equipe O Flamengo pega o Botafogo que é o nosso rivais, tomara que ele não entrega o jogo ali para o Flamengo ali Ele ganha os jogos ali ó, é outro também que é o nosso rivais também Bora aqui pro jogo, a gente vai pegar a equipe do Belo Jardim aí pela Copa do Brasil Depois vem aqui a equipe do Atlético, o Fluminense, depois vem o Fluminense e por último a equipe do Sport aí galera E se não também vier a jogo aí pela seleção Vamos ver aqui a nossa equipe, a gente tem um desfoque aqui ó Tem um desfoque aqui, Bruno Belen foi expulso aí no último jogo E aqui tem, também foi expulso também aqui ó, foi Ricardinho aí no último jogo Mas foi no outro jogo passado, a gente não viu aquele negócio ali não Depois vem agora ali Beleza, bora aí com o jogo de foto contra a equipe do Belo Jardim Então vou ter que botar o time reserva Deixa eu ver o que tem aqui O time da base né, o time da base Aqui da contra equipe do Belo Jardim, vou deixar no 4-4-2 defensivo, acho, não sei, depois eu vou ver Deixa eu dar uma olhadinha aqui Esse galera, o time é totalmente escalado, aqui está a nossa equipe Nossa tá, que vai ser isso ó, Felipe Santos, Fernando Lassera e Igor Matos É, Igor Matos, eu pensei que ele ia falar do bestia, mas beleza, tá certo ali ó Cão, Ricardinho, Rafael Oliveira, Felipe Gabriel, Manuel José, Yuri, Nelson Correa E aqui o nosso goleiro reserva aqui, Nael, que também vem jogando muito bem Bora ver aqui ó, na reserva deixei aqui Vitor Miranda, botei ali Guilherme Moura Botei Luiz Santos, José Guilherme Oliveira, botei ali Abelardo Junho E esse é o time, e Patrick Campos ali, que é o nosso titular aí Bora aí contra a equipe do Belo Jardim, botei logo o time pra cima Bora Vicente já, garante já essa vitória aí para a próxima rodada E esse galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe ali do Belo Jardim Já começou muito bem, olha o Fernando Lassera ali faz uma sala A gente conseguiu um empate ali com Fabrício Xisto A gente vai sair com mais alguns, olha o Nelson Correa ali Nosso lateral esquerdo, bora ver esse aqui, como é que foi nosso desempenho aqui Teu de campo aqui dos nossos jogadores, bora ver aqui ó Aí foi muito bem, nossa equipe não tá muito cansada, Nelson Correa tá um pouco cansado Mas a gente tá indo muito bem, olha lá, então vamos aqui, vamos aí para esse segundo tempo Ali contra a equipe do Belo Jardim, 2 a 1 ali pra gente E a gente vai conseguindo uma ótima vitória A gente já conseguiu o primeiro jogo de 3 a 1 E já estamos aqui, já garantindo nossa classificação Para fazer uma mudança aqui, deixa eu ver aqui, ele tem um lado O ataque tá bem, o meu campo tá bem, então vamos lá mudar aqui na defesa A gente tem um título, bota esse Guilherme Moreira, ok, esquerda, direita e direita Tá ele aqui no lugar aqui de Manuel José aqui, pronto Vamos aqui, vamos ali para esse restante do jogo, 2 a 1 ali contra a equipe do Belo Jardim A gente já garante aí a classificação para a próxima rodada aí da Copa do Brasil Fui mais um golzinho ali, foi o gol de Cauã ali ó Tá jogando muito bem Cauã Fernando Delazé jogou bem, os 6.5, todo mundo jogou bem ó Todo mundo jogou bem, nosso goleiro também aqui Agarrou muito essa partida aqui, nosso time jogou muito bem Nossa, 9.4 aqui Cauã Com o melhor em campo ali contra o Belo Jardim Bora ver aqui agora contra a equipe do Atlético Goianiense Pela Série A do Campeonato Brasileiro Bora, vou salvar essa equipe aqui Deixa eu salvar, achei que tá suspenso Ah, Ricardinho foi expulso Ah, foi no último jogo, foi pela Série A Pensei que, por isso que ele não tava lá expulso na Copa do Brasil Bora salvar aqui essa equipe Mas a gente não pode porque tem que botar aqui Então vou botar aqui o Leandro Oliveira aqui Aqui no lugar dele E vou botar aqui esse Bruno Belen aqui no meu campo Bora salvar aqui, time reserva Pronto, o time é salvo E bora botar aqui nosso time titular aqui ó Contra a equipe do Atlético Goianiense Nossa, ele vai ser a mesma Seu jogo fora de casa Então, eu acho que vou deixar aqui no 4-4-2 Bora ver se ele consegue ali uma vitória no 4-4-2 Ou bota aqui ó A gente pode até fazer isso aqui ó A gente pode até fazer isso aqui Mas não, foi no tradicional mesmo Porque a gente tá indo bem no tradicional Pronto, vou deixar aqui Cauã e Leandro Oliveira Eu fiz essa substituição aí no último vídeo Deu certo, então bora ver se vai dar certo aqui Contra a equipe do Atlético Goianiense E sim, quase que me esquecendo aqui ó De botar aqui nossa camiseta As leis estão de vermelho, a gente está de vermelho Vou deixar aqui de branco aí Tá raro a gente jogar de branco E também botar aqui pelas laterais Agora sim, funk, vamos ali contra a equipe deles E isso galera, funk, vamos ali contra a equipe ali do Atlético Goianiense 0x0 por enquanto fora de casa E tem um pênalti crítico pra eles Tomara que eles percam ali ó Nosso coleirão é acostumado a pegar pênalti galera Ó, xabate com força e estufa redes Cola da equipe do Atlético Goianiense Bora empatar time, bora empatar o jogo É, não conseguimos um empate aí nesse primeiro tempo Mas consegue ali no finalzinho Nossa, 47 menos de jogo ali no saco gráximo ali A gente fez um golzinho ó Deixa eu ver aqui, nossa equipe tá indo muito bem Aqui no meu campo, nossa saga também tá bem Então vamos pro restante aí do jogo né galera A gente tá jogando bem Acho que vou fazer uma mudança no ataque Mas no segundo tempo galera Eles estão indo melhor ali em finalizações Mas a gente tá indo bem ali Deu seis chutes, não conseguimos fazer um golzinho ali galera Vai me perecer no segundo tempo Eles só fizeram o golinho nos pênaltis Aí faz mais um gol ali ó Fica um ali faz dois aço É, dois aço ali contra a equipe do Atlético Bora fazer mais uma mudança aqui Deixa eu ver Na lá atrás tá bem Nossa né, isso aqui não tem muito o que fazer É lá no 4-4-2 A gente não tem muito o que fazer Então vou fazer uma mudança aqui no ataque Vou atacar aqui o Felipe Santos Eu acho que é só essa mudança aí Vamos que vão aparecer a tanto do jogo Contra a equipe do Atlético Goianiense Dois a olho pra gente de virado ali contra a equipe deles Será que pode sair mais um golzinho ali pra gente Se foi alguém ali amarelado ali Olha isso aí Conseguimos aí três pontinhos aí Garantido aí contra a equipe do Atlético Goianiense Bora ver aqui contra A gente vai jogar aqui agora Vai ser contra a equipe do Fluminense aí Pela série a bora ver aqui A gente está ali em segundo colocado ali com 14 pontos com essa vitória aqui Contra a equipe do Atlético Goianiense E o Flamengo ganhou ali para a equipe do Botafogo Vamos pegar agora a equipe do Fluminense E o Flamengo vai pegar o Grêmio ali Que se encontra aqui em quarto colocado ali Também está na nossa cola ali A gente torce ele pelo empate Ele pelo empate pelos dois E a gente fazia o nosso dever de casa aqui Ganhando aqui contra a equipe do Fluminense Então vamos aqui Vamos aqui Bora botar aqui nossa formação aqui 4-3-3 aqui Vem jogando muito bem com essa formação Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer É galera, esse é o time a gente não tem muito o que fazer Essa equipe vem jogando muito bem nos jogos Então eu estava precisando botar aqui No ataque fazer alguma mudança Mas eu vou deixar assim Porque essa equipe vem jogando muito bem Vou mudar aqui na saca Vou botar aqui o Matheus Eduardo Deixa eu ver como está aqui o desempenho dos jogadores 5.1 Ali Matheus Eduardo foi no último jogo E Felipe Gabriel fez 6 Nossa, jogou muito Ah, mas também foi contra o Belo Jardim Então eu vou deixar Vou dar a chance aqui a Laby agora Bora ver se ele joga bem Contra a equipe do Fluminense Vou botar aqui como capitão Vou deixar aqui com o nosso Sackiro Vou deixar aqui com o nosso Volante Aqui, pronto Vamos que vamos ali Contra a equipe do Fluminense Vou deixar aqui de vermelho E isso galera Vamos que vamos ali Contra a equipe do Fluminense Nossa, começou mal ali Uma série para eles Henrique Dourado Fazer uma série Bora time, empate o jogo agora Nessa reta fina Vai acabar o jogo Não conseguimos Nossa, a gente está ali muito mal Galera Muito mal A gente está ali Então a gente vai ter que fazer mudança Porque não está dando certo Então bora botar no 4-4-2 Ali contra a equipe do Fluminense Deixa eu recuar aqui Nosso Volante para o outro lado Bora tirar aqui Esse Abelardo Júnior Vou tirar aqui Abelardo Júnior Vou botar aqui Bruno Belen Aqui no meu campo E aí sim Vou deixar assim o time Bora deixar aqui pelas laterais Bora Vicente consegue Alterar esse meu campo deles Estão jogando ali Muito melhor que a gente Bora Vicente consegue Arrancar essa vitória Da equipe do Fluminense De virada Nossa, consegue o empate Ele com o Manuel José Eles fizeram mais um golzinho Com o Charleston Bora vir aqui no meu campo Vou tirar então Aqui, deixa eu ver Deixa eu ficar no empate Fazer Vou tirar aqui Leandro Livre Bota aqui, K1 aqui no meu campo Deixar aqui o combatedor de falta E bora mudar aqui Nelson Correia Ele ficou no último jogo Nelson Correia Mas não, não vou arriscar Senão, vai falar A gente leva o gol aí Pronto, deixa assim Vamos que vamos aparecer As tante do jogo Doisão ali Até um pênalti aqui pra gente Bora botar aqui Patrick Campos aqui Para bater esse pênalti ali O Intervila tem um pênalti Campos Bate um bicudo Na bola Pode ser o gol do empate Perfeito ali Gol da equipe do Intervila A gente não consegue o empate Bora virar o jogo Agora nossa 3x2 ali Jogão, jogando Jogo, jogou muito bem Contra a equipe do Fluminense Bora ver aqui ó Manuel José Lix 7.3 Jogou muito Nossa Bruno Belen Entrou mal no jogo Mas pra mim a gente Consegue fazer dois golzinhos Melhorou um pouco ali O meu campo É, a gente foi mal demais No jogo No jogo aí Cadê K1 Nossa 2.9 ali Cadê aqui Como aqui estava Aqui Leandro Nossa Também não estava muito bem No jogo Aqui o arrecadinho Não estava mais 4.4 ali Nossa Nosso meu campo Jogou nada Aqui contra a equipe Do Fluminense Bora ver como é que foi A equipe Do Flamengo Aqui não Aqui ó Bora ver aqui O Flamengo Provavelmente Perdeu O Flamengo O Flamengo Empatou Foi o que a gente precisava A gente só precisava Ganhar o jogo E a gente Fica ali Para quinto Colocado ali Com 14 pontos Nossa A Chapecoense é líder A Chapecoense é líder E vem jogando muito O Pinho A nossa 3 a 0 no esporte Vem aqui também Para a equipe Do Fluminense Ali Nossa Fica jogando muito O Pinho Jogos A Chapecoense Ganhou também Para o Atlético 4 jogos Sem perder A Chapecoense Pode pegar O GORIP Do Sport Pela 16ª rodada Do campeonato Não Pela 9ª rodada Nossa Eu estava vendo aqui É porque ele está Em 16ª Pela 9ª rodada Do campeonato Então vamos aqui Vamos jogar Fora de casa Bora voltar aqui No 4-4-2 Bora voltar aqui Manoel Juzó Feigou Então vou deixar ele No time A perra Patrick Campos É Estou Estou Sendeu saudade Na temporada Pela Série B Está jogando muito Está fazendo muitos gols Mas aqui na Série A Não está indo muito bem Não está indo muito bem Ele tem ali 32 gols Mas aqui Nessa temporada Não está jogando bem Vou deixar assim o time ainda Vou deixar assim o time Vou começar aqui Com o Leandro Oliveira Vou começar o canhão Vou começar aqui Um pouco Para cada um Bora ver quem Vai atuar bem Nos jogos Agora vou voltar aqui Mateus Eduardo Deixar como capitão E Esse é o time Esse é o time Vamos que vamos ali Contra a equipe do esporte Ali Eu estava precisando Botar aqui Nelson Corria Mas eu não quero arriscar Muito Toda vez eu disse É porque também Eu não quero arriscar Porque eu quero Botar às vezes Um jogador Um pouco mais Com o overall mais baixo Mas vamos com a nossa equipe Titular aqui Bora ver se ele consegue Arrancar uma vitória Lá na Ilha do Retiro Contra a equipe do esporte E esse galera Vamos que vamos ali Contra a equipe do esporte Começou muito bem Olha o Santos Vai ser 1 a 0 Ali pra gente Bora ver aqui Como é que é Nossa Conseguiu um empate Com o Esvaldo Oliveira Bora ver aqui Ele vai fazer um gozo Olha com o Patrick Campos Novamente 2 a 1 Nossa O jogo está totalmente Librado Nesse meu irmão 50% E posso Bora pra cada lado Ali Bora ver o que a gente pode fazer Vou tirar aqui No meu campo Galera Eu já vou fazer uma mudança No meu campo Botar aqui o Leandro Oliveira Para nosso meu campo Ficar um pouco mais forte Deixa eu ver Vou deixar Vou deixar ali mesmo Com o Leandro Não Vou deixar aqui Com o Ricardinho Aqui no combate De falta Então vamos aqui Vamos em parecer Segundo tempo 2 a 2 Ali contra a equipe Do esporte Nossa Vamos ali Leandro Pereira Ali faz Nossa 4 a 2 Ali Para a equipe do esporte Ele não consegue Nem um empate Nem uma vitória Vamos ali Para o Patrick Campos E a gente não consegue A vitória Na fuga O jogão Foi O jogão Foi 4 a 3 Ali contra o esporte Bora ver aqui Quem que a gente vai pegar O Palmeiras Vai ser no próximo vídeo Então é isso aí Estamos aqui Em sexto colocado Com 14 pontos 9 jogos 4 vitórias 2 empates E 3 derrotas No campeonato Bora tentar Permanecer aqui no G4 Ou tentar Aplicar ali Pela liderança Do campeonato Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo um texto Beijo a vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe na rede social Galera E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí